Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Sávio da Simple Agro e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre transformação digital e pensamento inovador. Está se falando muito em avanço tecnológico nesse momento. Cada vez mais as pessoas estão usando a tecnologia para estudar, aplicativos para trabalhar e se comunicar. Mas quem não tem esse hábito? Ou mesmo quem tem experiência e quer se aperfeiçoar? Como começar? Como se adaptar, aprender mais e evoluir? Bom, selecionamos quatro dicas para ajudar você nesse espaço. Essas dicas, que eu particularmente gostei muito, encontramos no canal Saúde Digital Ecossistema. O link original está na descrição do vídeo e lá na nossa view. A primeira dica é podcasts. Ouça ao menos duas vezes por semana podcasts. Troque pela sua música na academia, no carro e ouça podcasts sobre inovação, empreendedorismo, transformação digital. Qual tema te atrair mais? Tem uma postagem nas nossas redes sociais com dicas bem legais da galera da Simple Agro. Vale a pena lá dar uma conferida. A segunda dica é ler um livro a cada quatro meses sobre o tema. Tem várias obras perfeitas para começar. Se quiser uma dica, chama inbox no Instagram, no LinkedIn. Indicaremos alguns títulos bem legais. Vocês vão gostar. A terceira dica é uma vez por mês, converse, toma um café, chama para um almoço. Ou na atual circunstância, faça uma videoconferência com alguém que considere inovador e pense e age fora da caixa. Um bate-papo informal é ótimo e ajuda bastante. A quarta dica é, a cada seis meses, assista um evento, uma palestra, faça um workshop, um minicurso ou participe de um encontro que fale sobre transformação digital e inovação e faça um network com essas pessoas. Uma rede de relacionamentos é ótimo para compartilhar experiências. Bom, esses são alguns caminhos que podem ajudar você a adquirir uma mentalidade e pensamentos mais criativos e inovadores.